Quem quiser saber meu nome Não enjoa, não enjoa Chua, filhinha, é garoa É garoa Homem que é homem, não chora Não, não chora Quando a mulher vai embora Vai embora Sereno lá na mangueira Sereno lá na portela Sereno em madureira Sereno lá na farela Sereno lá no salgueiro Sereno lá no cadela Sereno na minha casa Sereno na casa dela Quem é do mar, não enjoa Não enjoa Chuva fininha, é garoa É garoa Homem que é homem, não chora Não, não chora Quando a mulher vai embora Vai embora Mas quem é do mar, não enjoa Não enjoa Chuva fininha, é garoa É garoa Homem que é homem, não chora Não, não, não chora Quando a mulher vai embora Vai, vai embora Felicidade Felicidade Passei no vestibular Mas a fabuldade É particular Particular Ela é particular Particular Ela é particular Livros tão caros Livros tão caros Tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro Alguém teve que prestar O meu dinheiro Alguém teve que prestar O meu dinheiro Alguém teve que prestar Mais dinheiro Pra que dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Só quem fala alta é viola Dinheiro Pra que dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Só quem fala alta é viola Morei no subúrbio Andei de trem atrasado Do trabalho ia pra aula Sem jantar e bem cansado Mas na em casa meia noite Tinha sempre a me esperar Um punhado de problemas E criança pra criar Para criar Só criança pra criar Para criar Só criança pra criar Mas felizmente Eu consegui me formar Mas da minha formatura Nem cheguei a participar Volto o dinheiro pra beca E também pro meu anel Nem o diretor careca Entregou o meu papel O meu papel Meu canudo de papel O meu papel Meu canudo de papel E depois de tantos anos Só decepções Desenganos Desenganos Dizem que sou um burguês Muito privilegiado Mas burgueses são vocês Eu não passo de um pobre Coitado Mas quem quiser ser como eu Vai ter que cantar Um bom lugar Canta, canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar 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 Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Cantem o samba de roda O samba canção E o samba rasgado Cantem o samba de preque E o samba moderno E o samba quadrado Cantem ciranda O frio, o coco, o machixe Paião e chachado Mas não canje essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas será que vai melhorar A vida vai melhorar É claro que vai melhorar A vida vai melhorar Que pior não pode ficar A vida vai melhorar Mas já estou cansado de cantar Que a vida vai melhorar Na minha casa todo mundo é bomba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bomba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo samba, 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 samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba Mas na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba E todo mundo samba, 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 samba E todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha vida 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 Na minha vida